Olá, sejam bem-vindos ao Cashless Invites. Hoje a gente trouxe o Lucas Fonseca da Estônia para falar sobre a LGPD. E se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros do sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Você falou dos desafios de adequação do mercado financeiro, do mercado de pagamentos à LGPD, mas como que isso é para as fintechs em específico? Porque instituições financeiras tradicionais e fintechs operam de formas diferentes e as fintechs já surgiram ali no meio de dados, da tecnologia, da transformação. O nome não é esse à toa, né? Então acho que a pergunta é mais ou menos essa. O que é que, dentro dessa especificidade de sistema financeiro, como é que é a questão da LGPD nas fintechs? Ainda mais considerando que a gente está falando da Estônia, né? Com certeza. Bom, Bruna, quando eu penso em fintech, eu automaticamente penso em inovação, eu penso em disrupção, eu penso em foco no cliente e, principalmente, eu penso em experiência personalizada. A Estônia é uma empresa que se utiliza nessa experiência personalizada. A gente tem inteligência, a gente constrói inteligência baseada em dados dentro de casa para fomentar uma experiência agradável, uma experiência com a menor quantidade possível de fricções e, assim, fomentar ali a vida do empreendedor para que ele possa se preocupar com o que realmente ele precisa se preocupar. A gente quer ser um parceiro desse cara na vida dele, dentro ali dos desafios do dia a dia que ele tem do ponto de vista financeiro. Então, para a gente conseguir cumprir esse nosso propósito de fintech, de disrupção, de inovação, a gente precisa construir times multidisciplinares dentro de casa focados nos mais diversos desafios de conformidade e nos mais diversos desafios de improvement mesmo, de personalização do produto. Puxando um pouco aqui o assunto mais para uma vertente de direcionamento profissional, de carreiras dentro do mercado de privacidade, de jurídico de privacidade, eu faço parte dentro da Stone hoje, como você colocou lá no início, de um time de estruturação jurídica de novos produtos. Esse time de estruturação jurídica de novos produtos, ele representa uma mudança de paradigma no papel do advogado consultivo de empresa. O advogado de produtos, ele está na tecnologia, o advogado de produtos, ele está junto aos product managers, ele constrói a solução, uma solução segura do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de compliance, a partir dessas interações próximas e de conhecer muito bem o dia a dia e o cotidiano do produto. E como é que isso se desenvolve na prática, no dia a dia? E é um pouco do que eu faço no meu cotidiano na Stone. Isso se dá com o privacy by design, com o security by design, integrando questões de privacidade como cultura dentro da corporação. Você tem que trazer para a empresa uma ótica, uma lógica de proteção de dados pessoais através de aspectos culturais que precisam ser encarados desde a concepção desse produto. Então, estar ao lado da tecnologia fomenta e possibilita que empresas como a Stone, OneFintechs, que têm por objetivo a personalização, o foco no cliente, consigam executar de forma tranquila as suas atribuições. Ser uma empresa compliant com as normas e com a lógica de proteção de dados pessoais não deve ser custoso e não deve ser um desafio. Isso deve estar arregado ao cotidiano, ao modo com que cada área da companhia executa suas atividades. O melhor interesse do cliente ele não está limitado a um aspecto específico. Ele precisa ser visto de forma holística. Você precisa considerar tudo o que o cliente necessita para direcionar a construção de um produto e a construção de um serviço. Então, quando eu penso nesse desenvolvimento dessa nova economia baseada em dados, eu penso muito em fintechs e eu penso muito em empresas que incorporam valores de privacidade, assim como outros valores de respeito ao cliente como parte de sua cultura.